Salve, salve galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mapontes Game, trazendo as localizações diárias do evento dos traficantes, ganvan, paú do naufrágio, para a data de hoje, dia 16 de janeiro, terça-feira, trazendo as localizações aqui para vocês. Já estamos chegando aqui perto da primeira localização do primeiro traficante, que ele está aqui nas montanhas Tatavian, já apareceu várias vezes aqui nesse local, perto desse posto, e ele está bem aqui, esse aqui é o primeiro traficante, beleza? É só você chegar aqui e vender seus produtos para ele. Esse aqui, mano, ele está pagando melhor no ácido, ele está pagando 3.110 em cada peça de ácido ali, essas que tem as estrelinhas são as melhores, né? A localização dele, mano, está bem aqui, ó, né? Como eu disse, montanhas Tatavian, próximo aqui a essa loja número 5, beleza? Aqui você vai estar encontrando aí o primeiro traficante. Galerinha, já vou pedir para você deixar aquele likezão para fortalecer, se você curte vídeos assim, tá? De localizações, todos os dias eu trago aqui nesse canal as localizações diárias dos eventos, beleza? E já sem enrolação, mano, já vamos indo ali para a segunda localização, que é só você pegar essa estrada aqui e ir reto em direção ao cassino, beleza? Quando chegar lá no cassino, eu já vou falar com vocês aí onde que está a localização, se embora. Beleza, galerinha? Chegando aqui já, ó, está aqui na frente, tá? Aqui perto desse café aqui, ó, em cima desse Cool Beans aqui, onde você vai estar encontrando aí o segundo traficante, tá? Se você vir por aquele lado de lá, lá é onde está o cassino, ó, bem ali na frente ali, onde fica o cassino, tá? Ou se você vier por aqui por essa estrada, também chega aqui, tá? E ele vai estar aqui em cima, tá? O segundo traficante, que normalmente nessa localização é uma mulher, tá? Só você chegar aqui, ó, subir aqui, essa aqui é a segunda traficante, sempre que é uma mulher, tá? Ela está pagando melhor aí na branquinha, né? Está pagando R$41.400 em cada item e a localização precisa dela, ela está bem aqui, ó. Nós viemos daqui, onde estava o primeiro, aqui está o segundo, beleza? E já vamos aí para o terceiro e depois para a Gavan. Diga essa passagem que a Gavan está bem aqui perto, tá? Se você quiser já adiantar e ir direto na Gavan, antes de ir para o terceiro, é só você ir aí na descrição do vídeo, que tem os capítulos aqui do vídeo, que eu sempre trago aqui embaixo, tá? E outra coisa, galera, que eu queria falar com vocês é, caso vocês queiram personalizar aí a roupa de vocês, ó, está vendo como o meu está aqui com a pistola, crachado FBI, tá? Não estou... Eu não fiz glitch, né? Para pegar eles, eu utilizei um programinha que eu estou usando. Inclusive, se vocês quiserem, mano, depois vocês comentam aqui embaixo, eu quero. Ou entra lá no meu Discord, que no meu Discord também tem lá o programinha. E eu posso estar explicando aí, gravando um vídeo e ensinando como vocês utilizarem ele, tá? Já adianto, isso aqui é somente para outfit, somente para roupa, tá? Então, é isso aí. Comenta aí, já deixa aquele likezão e bora lá para a terceira localização. Já a terceira localização, galera, está aqui próximo ao Zancudo, está aqui nesse posto de gasolina, tá? Aqui, ó, no lado do Zancudo. Só você chegar aqui. Esse local aqui também já apareceu algumas vezes. Ele vai estar aqui atrás, tá? Esse carinha que está ali, ó. Próximo ao telefone ali. Só você chegar aqui e está vendendo seus produtos para ele, tá? Esse aqui, no caso, está pagando melhor o ácido. 2.850 em cada peça de ácido. São 10 que ele está pedindo, beleza? E aqui na tela, galera, eu vou estar mostrando agora para vocês o valor total das vendas que você vai vender para cada traficante. Bem como também o valor total depois que você vender para os três. Você vai estar ganhando esse valor que está aparecendo aí nessa imagem na tela, beleza? E agora, galera, vamos voltar lá na segunda localização para a gente ir perto da ganvan que está lá próxima, beleza? Vamos lá então e simbora, moçada. Beleza, galera? Saindo ali, ó, de trás ali que é a segunda localização, né? Você pode vir por aqui. Já para ganhar nessa rua aqui, ó, que tem vinho aqui. Só você descer aqui já direto aqui. Aqui embaixo já vai aparecer ali embaixo, ó, a ganvan ali localizada, tá? Você pode vir reto e descer ali naquela rua, ó. Ela vai estar aqui atrás nessa outra rua que tem aqui no fundo, tá? Você passa aqui por trás. Aqui normalmente é um fliperama, tá? Quando você passa aqui por trás. Mais fácil você vindo por aqui do que no outro lado lá, tá? Você vem aqui reto e a ganvan vai estar aqui atrás. Prontinho. Caso não aparecer, mano, é só você trocar de sessão, beleza? Por exemplo, o meu não está aparecendo. Aí o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, GTA Online, tá? Encontrar a nova sessão. Sessão apenas por convite. É melhor sempre você trocar por uma sessão por convite, porque aí é mais certeza dela aparecer, tá? Às vezes você está numa sessão pública e ela não apareceu, porque alguém ainda está bugado ou alguma coisa assim. Ela está aqui atrás, tá? Vem aqui, ó. E agora ela já vai aparecer. Vem aqui atrás depois dessa outra lixeira. Lembrando que as armas da ganvan, mas... Olha aí, ó, apareceu. Ela troca, tá? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias não. Todos os dias é a localização. Toda quinta-feira troca essas armas aqui, tá? Essa semana, ainda até quinta-feira, a gente tem pé de cabra, fusil militar, canhão elétrico, escopeta cano duplo, bife de elite, escopeta de ataque e SMG tática. Essas são as armas que estão disponíveis aqui, beleza? Deixa o like, hein, moçada? E agora vamos lá, voltar lá na terceira localização que eu mostrei agora, a terceira localização do traficante. A gente está indo lá no baú do naufrágio, beleza? E lá eu vou explicar o que é o baú do naufrágio. Beleza, galera? Chegando aqui, ó, o baú do nau... O terceiro traficante, né? Ele estava lá daquele lado de lá. Você vai vir nessa ruazinha aqui, ó. Entra aqui. Bem aqui tem uma espécie de um piro abandonado, que é esse aqui, ó. E aqui está o baú do naufrágio, tá? Lembrando, vou abrir aqui o mapa, mostrar para vocês. A gente saiu daqui, ó, bem aqui. Era o terceiro traficante. Você pode pegar essa estrada, descer aqui, ó. Vim por aqui. Ou pode até vir por aqui também, passar pela água aqui. E chegar aqui, ó, onde eu estou agora. Que é a localização. Aqui, ó, nesse pirozinho aqui. É onde vai estar o baú do naufrágio. Bem aqui, ó. Que é esse pirozinho aqui, ó. Pequenininho aqui, ó. Chegando aqui, moçada. O baú do naufrágio está aqui. Tá? É esse que está ali, ó. Vem aqui. Só você coletar ele. Esse baú do naufrágio, galera, ele te dá 25 mil dólares toda vez que você coleta ele. Ele também te dá 2.500 de RP. E se for o sétimo ou que você está localizando, que você está coletando, tá? Independente da ordem, você vai estar desbloqueando o traje da fronteira, que é a rua pirata. Que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês. Beleza? Bem, galera, então, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Galera que estava tentando pegar aí, né, as localizações. Lembrando que todos os dias, pela parte da manhã, eu trago aqui, às vezes. Pode ser que atrase um pouquinho, não chegue na primeira hora da manhã. Mas todos os dias eu trago as localizações aqui para vocês, beleza? Seja através desse narrado, falando assim igual eu estou falando agora. Ou pode ser, às vezes, simplesmente só as localizações com uma musiquinha de fundo aí para vocês, beleza? Então é isso. Deixa aquele likezão. Agradeço de coração a todo mundo que está passando aí. Mais uma vez, galera, mostrando nos comentários da galera que comentou no último vídeo. Se você quer ver seu comentário aqui, comenta qualquer coisa aí. E lembrando também, se você quer ver como personalizar o seu outfit, como está aqui personalizado o meu, tá? É só você comentar aí embaixo. Eu quero que no próximo vídeo aí, ou amanhã, tarde, ou outro horário fora do horário da localização, eu vou estar trazendo aí para vocês, beleza? Então é isso, moçada. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. 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 Tchau.